A energia que muda o mundo. Yes, you empower society. Em todo o mundo há mais de 730 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade. Pessoas que depois do sol se pôr não conseguem cozinhar, estudar, trabalhar ou até socializar. Deste total, 77% estão na África Subsariana. São nomes preocupantes e que contrastam com uma região extensa e rica em abundantes recursos naturais, desde a água ao sol. Com o objetivo de promover o acesso à energia e de ajudar a combater a pobreza energética em regiões remotas e mais desfavorecidas, a EDP criou o programa A2E, Access to Energy, através do qual já foi possível impactar a vida de mais de 2 milhões de pessoas em vários países africanos na última década. A atuar em África, o A2E compromete-se a promover o acesso à energia e garante a implementação de soluções que sejam sustentáveis. Existem profundas desigualdades sociais e grandes necessidades que, desta forma, as empresas como a EDP ou outras instituições vão ajudar a promover um desenvolvimento humano muito mais integral. As empresas locais vão criar postos de trabalho e, portanto, permite este apoio às organizações nestes países, permite criar postos de trabalho e desenvolver as condições de vida e económicas de todas aquelas comunidades. Um dos focos desta área passa pelo investimento em empresas que desenvolvem soluções de energia solar descentralizada para casas e empresas, combatendo o uso indiscriminado de combustíveis como a madeira e o carvão. É o caso da Solar Works, presente em Moçambique e no Malawi, e da Rendsource, na Nigéria. Outro dos eixos de intervenção através do Fundo A2E, financia e promove projetos sustentáveis de acesso à energia que impactam áreas cruciais como saúde, agricultura, educação ou pequenos negócios locais. Um apoio que se tem refletido em impactos muito positivos em algumas comunidades, permitindo, por exemplo, que tenham água potável pela primeira vez, iluminação pública e luz nas escolas, energia nas maternidades ou sistemas para refrigerar os alimentos, entre muitos outros progressos. Desde 2018, o Fundo A2E realizou quatro edições e destinou 2,5 milhões de euros para apoiar 28 projetos em sete países africanos. Angola, Moçambique, Quénia, Nigéria, Tanzânia, Ruanda e Malawi. Mas o trabalho desta equipa da EDP não vai ficar por aqui. As metas do A2E são ambiciosas, prevendo um investimento total de 20 milhões de euros até 2025 em empresas e projetos de acesso à energia renovável em países em desenvolvimento. A área do A2E vai ainda ligar 200 mil clientes e beneficiar 1 milhão de pessoas, com grande impacto em áreas críticas como o empoderamento de mulheres, o acesso à água potável e a melhoria das condições de vida e de acesso à educação e saúde. Com esta missão, a EDP espera ajudar também a evitar a emissão de dióxido de carbono até 1 milhão de toneladas e a envolver todos, sem exceção, no caminho de uma transição energética justa e igualitária. Assista ao próximo episódio. Saiba mais em edp.com Yes, you empower society.